Isso é importante. Outra vantagem de ser consultor de ergonomia, ter sua própria consultoria de ergonomia, é que você pode trabalhar até mesmo na velhice. Pode ser estranho eu, que sou super jovem, falar sobre isso? Sim, concordo com você. Só que isso eu só tô falando porque vários alunos meus vieram me falar, e aí eu comecei a associar. Realmente, realmente faz sentido. Começou muitos alunos meus chegar pra mim, alunos que são fisioterapeutas, profissionais de educação física, não sei se mais áreas tem essa questão também. Mas o físio e o profissional de educação física, muitos dos trabalhos são extremamente braçais e cansativos. Os da educação física muitas vezes maratonam como personal em academias, vão em 3, 4, 5, 6 academias por dia, dão 10 aulas. Não sou eu que tô falando, tá pessoal? São os profissionais que já chegaram nesse momento, nessa etapa profissional. Começam a falar que não aguentam mais a pegada, que depois de uma idade, você não aguenta mais esse ritmo de dar 10 aulas numa academia por dia, um fisioterapeuta de atender, às vezes, 30 pacientes num dia, não aguenta o ritmo. E viram na ergonomia uma oportunidade de continuar trabalhando com tranquilidade na velhice. E, gente, eu sou super jovem, eu não tenho autoridade pra falar sobre isso. Mas todos os meus alunos que estão na melhor idade, que já me falaram, estão muito felizes com essa transição. Então, assim, é uma área que a gente consegue trabalhar na velhice muito tranquilamente. E aí E aí E aí